Localizado na rotatória da avenida MS2 em Palmas, o relógio das flores já foi alvo de muitas críticas. Ele começou a funcionar de forma provisória e o projeto já passou por várias modificações. Quem passava pelo local não conseguia visualizar as horas de nenhum lugar da rotatória, além das árvores que atrapalhavam a visão. O relógio é considerado um dos cartões postais de Palmas, mas neste momento ele está parado. Agora são 10 horas e os ponteiros estão marcando 8 horas e 49 minutos. Quem passa por aqui só dá mesmo para curtir a paisagem. É a única coisa de bom que tem, né? É a paisagem. Eu acredito que tenha com certo, ficou bonito, então é uma coisa que é corrigível. Esteticamente ficou bonito, ela devia funcionar, né? A obra que custou 40 mil reais e que segundo a prefeitura é paga por três empresas através do programa Adote no Jardim. Em entrevista cedida ao Balanço Geral, o prefeito Carlos Amasta afirmou que o relógio das flores não era para se ver às horas e sim para enfeitar a cidade. Agora, alguém está imaginando que vai lá para ver que horas são? Pela madrugada, minha gente, você vai lá? Não vai para ver agora? Eu espero que não, né? Eu imagino que ninguém vai abrir mão dos celulares, dos computadores, do relógio para ver. Para ver agora, é para passar de cima, é um marco, um referencial que vai ficar lindo para a cidade. E como você disse, veja uma coisa, se fosse dinheiro da prefeitura, estaria defendendo da mesma maneira. Eu não estou vindo aqui com um discursinho que porque foi a iniciativa privada que pagou. Se eu tivesse tido orçamento e recursos, faria. Porque esses marcos, esses referenciais, a gente precisa para embeleçar a cidade. Tchau, 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 tchau.